A mente adquirida, a mente condicionada, ela é imediatista, ela está fundamentada no cálculo, na medição, na comparação com aquilo que lhe é conhecido, com aquilo que está estabelecido dentro dos valores sociais. Então quando ela se vê nesse momento de desidentificação com as coisas do social, com os próprios valores antigos, e aí ela se vê vazia de algo que ela possa medir, que ela possa comparar, aí a mente coloca, ela lança as imagens, lança o julgamento, que é outra característica dela, de que não está acontecendo nada. Porque ela se vê ali limitada, espremida no seu canto, sem opções, sem uma grande ideia que revolucione e que o outro possa perceber que está ocorrendo ali um crescimento, uma prosperidade, um transbordamento. Ela está sempre em volta do processo de imagem, do processo de imaginal. Ela não consegue perceber que está ocorrendo algo, ela reclama que não está ocorrendo nada, que não está acontecendo nada. Seria assim, como uma criança dentro de um útero, que se vê espremida ali dentro do útero, dizer que não está ocorrendo nada, que o mundo está de ponta cabeça que não está ocorrendo nada. Mas está ocorrendo algo, está ocorrendo toda uma transformação celular, está ocorrendo todo um embasamento de um processo de autossuficiência psicológica, onde você está deixando de correr atrás das doações psicológicas de fora, está deixando de correr atrás do consolo, daquela verborréia consoladora que não leva a nada. Está ocorrendo uma capacidade de percepção por si, está tendo uma preparação energética, uma preparação do corpo para poder receber uma carga maior de lucidez. Mas ela é imediatista, então nesse imediato do que ela imagina que deveria estar acontecendo, ela não consegue ver as bem-aventuranças que já estão ocorrendo nesse processo. É só o simples fato da capacidade de ficar com o tédio, com o vazio, com a solidão, com a angústia, com aquilo que está ocorrendo em si, sem se identificar com aquele monte de impulso emotivo reativo escapista, isso já é algo fantástico. Só que o meio não percebe isso, o meio não está vendo isso. E a mente quer o quê? A mente quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer promoção. E como isso é algo que está ocorrendo só consigo mesmo, ali dentro, ela não tem isso por valor, ela não tem isso por bem-aventurança. Mas os valores desta sociedade, o Deus desta sociedade é o dinheiro. Até o Deus deles, que eles pensam ser o Deus deles, é usado para o dinheiro. Então o valor maior real, cultuado, é o dinheiro, e não a ideia do Deus que eles têm. Então, nessa sociedade, a consciência de si mesmo não é um valor estabelecido. O que é estabelecido é aquilo que pode ser estabelecido através do dinheiro. Então, a mente adquirida não consegue ver a bem-aventurança nesse valor eterno que é interno. E que dá uma qualidade de propriedade que não depende do colecionar de propriedades transitórias no externo. E aí, outra coisa interessante é a gente perceber como que nós somos condicionados para sermos seres dependentes. Para sermos seres que têm que trabalhar através do esforço, né, cara? Que a coisa tem que ser dura, que você tem que ser um merecedor, né, cara? Que você não pode alcançar um estado de lucidez em que haja a percepção da ação correta de momento a momento e a vida possa ser de beleza e de leveza. Então, como nós somos condicionados a isso? Não, isso não existe. Isso daí é só para Jesus, só para Buda, só para esses seres iluminados. Eu não sou isso, eu não sou merecedor disso. Cria toda essa ideia. Então, veja, a questão de você resgatar a capacidade de autossuficiência psíquica, de autonomia emocional, ou seja, aquele estado em que o bem-estar é comum e não é oscilante e que não depende de nenhum tipo de circunstância externa, que não depende de nenhum tipo de propriedade externa, de nenhum tipo de companhia externa, a sociedade não vê isso como valor. A sociedade está tão condicionada que isso, quando alguém escuta isso dentro dessa sociedade independente, ela coloca que isso é utopia, que isso é algo que é mais uma viagem, que é um delírio, que é filosofia que não leva a nada. E com esse tipo de dizer, com esse tipo de afirmação ilógica dessa mente condicionada, nunca descobre o que é liberdade, a verdadeira liberdade de espírito humano. E com esse tipo de afirmação,